Durante 24 horas estamos no corpo de uma pessoa e podemos controlá-la, sim, Francisco, fazer o que quisermos. Transportavas a tua mente para a cabeça daquela pessoa e depois trazias a aprendizagem para a tua vida. Qual é que foi aquele evento que aconteceu que mudou o mundo inteiro? Francisco Pinto Balsemão. Tudo aquilo que eu podia saber, tentava saber-nos em 24 horas. Tipo os produtos que existiam, como é que as notícias são fabricadas. É demasiado boa pessoa, bro, é isso, é, é. Eu entendo o que tu queres dizer, ela é demasiado boa pessoa. Mano, que irrita-me. Eu salva tantarugas marinhas, meu. É isso, bro. E plantar, bro. É demasiado boa pessoa. Não, bro, então tu vais dizer o que, ah, não fiz nada, eu te vi isto. Então se tu trabalhaste, se calhar trabalhaste 16 a 17 horas por dia durante 3 ou 4 anos. Ele não exerce património individual. Não significa que a questão seja riquíssimo, porque é pornograficamente rico. Pode-se-o aqui abrir-me, meu. Expor as minhas fragilidades. Que fragilidades? As fragilidades do John. Que era eu, bro. Se tu expusesses... Como é que eu me chamo no meu inglês, filho? Se tu expusesses as tuas verdadeiras fragilidades aqui, este em vez de ser o podcast número 63 mais ouvido em Portugal, o poder deles é limitado por um sistema burocratizado, ok? O Xi Jinping é pouco relevante. O Partido Comunista Chinês tem que poder receber o suficiente para impactar o mundo caso o plano A falhe. O plano A é que essa pessoa impacte o mundo. O plano B é que se essa pessoa falhar, eu também impacto. O algoritmo estimou que era impossível aquilo ser de carro. Comparou esses dados com voos de linhas aéreas de um sítio para o outro e concluiu que não faria sentido e, portanto, aí querem armas? Tomem armas. Mas fazem o que quiserem. Aquele gajo faz o que quiser no mundo. Absolutamente impune. Se bem que depois, se bem que depois, vou dizer uma coisa, mano, estava bom com os empreiteiros que tu tens só daqui a 40 anos. É que as coisas estavam brontas, brô. Mas tu darias ao povo ou não serias corrompido? Não havia sexo. Estava ali, tipo, é uma missão. Era uma missão, não havia sexo. Não, porque se queres. Tu podes ter sempre 3 minutinhos. Com insónia grave. Olha, isto agora sou eu partilha a cena mesmo em ti, mas eu não tinha a certeza se me tinha envolvido sexualmente com uma pessoa. Era uma coisa que eu aprecii em ti, eu não faria isso. Eu mudava-me a mim próprio para depois mudar o mundo. Porque primeiro temos que mudar o que está em casa mal, para depois podermos ajudar o vizinho. Certo. Por isso. É uma questão de autoestima. Não é bem autoestima. Pois não. Ele quer ser a melhor versão dele para o mundo. Hã? Ele quer ser a melhor versão dele para o mundo. O que achas? Estas minhas autoestimas são aquilo. Eu gostava. Tenho a certeza. É desinteressante quando começa, não interessa com uma cava. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. À minha direita. Castro. Atrás da câmara, à nossa frente. Vai, senhor. E estamos aqui em primeiro lugar, para que não me esqueça, para vos pedir apoio. A quem chegou ou voltou, ou redescobriu este podcast por causa do episódio da semana passada, com uma personagem, com um Castro mais popular. Não teria que é mais popular, mas com outro Castro. É um... Um público diferente. É um bom homem. Exato. É um bom homem. Um bom moço. Gosto muito dele. Estamos a falar de Peter, certo? Claro. Já estava aqui a dizer uma merda aqui. Essas pessoas que deixem desde já o like. E as restantes também, para nos apoiar. Para nos subscreverem no YouTube ou na plataforma em que estão a seguir isto. Para quem tem valorizado o nosso trabalho, contribua para o Patreon, se assim eu entender, pomos lá um episódio semanal com um toque um bocado mais... Como descreverias? Mais de amizade. Exato. Mais à vontade. Mais à vontade, sim. Temos um Patreon, amigos. Onde investimos agora, estamos a investir muito do nosso tempo pessoal. Estamos a deixar muita coisa pendente para conseguirmos ter aqui para vocês um excelente conteúdo de Patreon. Coisa que nunca tivemos e agora estamos, de facto, a tentar. Por isso, 10 euros, 8 euros, estão em dinheiro. E podem cá vir também. Ah, exato. No episódio 100 convidaremos. Ou os Patroni podem colocar-se. Parênteses. Uma coisa que sempre me vens impressão é... Patronos. Porquê? Porque não sei nele. Estou a falar a sério. Eu sempre pensei... Patronos? Imagina, imagina, porque isto até, se fores ver numa questão prática, uma pessoa que tem um following eminentemente feminino. Sim. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não, mas eu estou a pensar isto em geral. Muito antes de eu ter Patreon, quando vi as pessoas a falar de Patreon, né? Pela regra gramatical, pelo género gramatical, imagina, uma pessoa que era maquilhadora. Sim. E tinha 70 Patronos, utilizando o masculino universal. Arranham sempre maneiras de... 67. 67. Mulheres, 3 homens. Pela regra gramatical. Eram Patronos. Eu acho que se tu fôs uma mulher, tivesse um blog de maquilhagem, por exemplo, tu não vais dizer Patronos. Vais tipo arranjar uma palavra aí no intermeio. No intermeio. No intermeio, às vezes há uma palavra no intermeio, para definir as pessoas que te seguem. Tipo, sei lá, batonzinhos de lilás. Uma merda qualquer, bro. Batonzinhos de lilás. De lilás. Estás a ver? Mas sim, concordo. Eu acho que Patronos... É tudo masculino quando é a maior parte das pessoas. Tipo, o meu avô tinha dois netos e sete netos e eram os meus netos. Estás a ver? Tipo, concordo com isso. Certo. Mas o meu avô também tinha 87 anos. Claro. Era a palavra do que o Salazar. Eu não... Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu nunca levaria a mal alguém dizer Patronos. Eu percebo. Tudo isso vem. Procuro é ter alternativas. Daí o Patroni. Eu gosto de Patroni, sim. Posso fechar parênteses? Podes fechar parênteses. Fechar parênteses. Nós estamos aqui hoje para um desafio de exposição. E, essencialmente, temos que escolher uma pessoa para nos... Uma pessoa para controlar-nos. Ou melhor, não é para controlar-nos, no caso. Sim. É para encarnar. Posso ser mais simples? Posso. Durante 24 horas estamos no corpo de uma pessoa e podemos controlá-la, sim, Francisco. Fazer o que quisermos. Somos essa pessoa durante 24 horas. Somos essa pessoa. É o que eu ia dizer. É o que eu ia dizer. Nós não estamos conscientes. Estamos em coma. E, portanto, daí o controle. O nosso corpo físico está em coma. O nosso corpo físico está em coma. A nossa mente é transplantada para essa pessoa durante 24 horas. A começar à meia-noite, depois de gravarmos isto, teríamos 24 horas na cabeça de uma pessoa. Uma espécie de cinderela. Exatamente. Tinhas uma lista de regras? Tenho. Essa é a primeira delas. É que seria no dia seguinte. O nosso corpo inconsciente iria. A pessoa, no final, iria ter memória de que aquilo aconteceu, mas teria um episódio de quase dissociação. Não identificaria. Tudo indicava que era ela. Até porque era ela. Sim, mas aí separas o corpo da consciência. A piada é esta, não é? Sim, mas era ela. Só é câmara da ela. Não és tu. Sim, fisicamente. Tudo indicava que era, mas se a pessoa tem um episódio de dissociação, é isso mesmo. Qualquer modo. Vamos tentar não entrar pelas carne asadas da coisa. Portanto, assuma-se que é o dia de amanhã. Ou seja, é uma pessoa que está viva agora e que teria o dia neste momento. Ok? Castro, tu queres começar, não queres? Não, podes começar tu. Mas tu queres começar? Não, eu posso começar eu. Mas se quiseres começar tu, também podes começar tu. Não, começa tu. Tu não queres começar? Eu confio no teu julgamento. E eu... Pá. Como é que eu ia dizer isto? Quem é a pessoa que tu... Não sei o nome da pessoa. Sei quem... Não, sei onde é que estava. Sabes a função? Ok. Ah, é um arquétipo. Sim. Ou seja, aquela pessoa estava lá. Não sei dizer se era José ou se era John. Estás a ver? Certo, certo. Mas eu gostava de estar lá. Ou seja, eu não gostava de estar lá. Eu gostava de estar lá. Gostava. Tinha de ser essa pessoa. Eu gostava por tudo aquilo que eu... Ou seja, em 28 anos de vida, aconteceu um evento que mudou o mundo inteiro. Os nossos 21 anos... 28 anos... 30 anos de vida, portanto. Qual é que foi aquele evento que aconteceu que mudou o mundo inteiro? O 11 de setembro? Ok. Estás a ver? Acho que é... Clicar para caralho. Mas é verdade. Foi o 11 de setembro que mudou tudo. Ok. E eu gostava, bro. Eu não vou dizer que gostava de estar a pilotar o avião. O que eu ia dizer? Mas eu gostava, bro, de estar a experienciar aquilo. Estás a ver? De várias... Do lado terrorista? Não, não, não. Do lado mais humano possível. Ok. Mas tu gostavas de, à meia-noite da manhã, ser transportado para uma pessoa em 2001? Em 2001, sim. Ou seja, quebraste a regra com a qual concordaste. Por isso é que eu queria fazer isto. Tu fazias as tuas regras. Ou fazias o que quisesse. E ele colocava regras para mim que tinha que ser assim. Tipo, tinha que ser uma pessoa que estava à meia-noite. Uma pessoa de agora. Tinha que ser uma pessoa de agora que tu pudestes... Mas pronto, deixa estar, deixa estar, deixa estar. Vamos ouvir o castro. Tu dissemos isso lá fora, bro. É que ele disse especificamente, só para vocês perceberem... Eu achava que era o episódio de 10 minutos antes de começarmos a gravar, homem. Para quem nos está a ouvir, deixa-me só explicar o episódio de desrealização que nós estamos a ter. Nós, 10 minutos antes de começarmos a gravar, discutimos se as regras eram aquelas. E o castro disse que sim, se coadunava com todas elas. Afinal, não. A primeira coisa que lhe sai da boca, quebrou a regra. Tudo. A primeira regra. Ok, gostavas de ter vivido aquilo. Mas onde? Em que posição que estavas? Eras bombeiro? Não, 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 não. Estava num dos aviões que bateu nas torres gêmeas. Mas... Não, não, não. Passageiro? Passageiro. Passageiro. E não foi no que bateu nas torres gêmeas. Foi no que caiu. Que ia bater, teoricamente, no Pentágono e não bateu. O voo 94, acho que é assim. Pronto. Porque eu acho que as pessoas que estavam naquele voo, experienciaram todas as emoções humanas possíveis. Que tu podes, tipo, num espaço de uma hora. Ok, tu querias essa intensidade? Eu queria, tipo, viver... Infinita, porque depois não sabias o que é que acontecesse. Sim. Sobrevivias. E a pessoa morria, mas eu sobrevivia. Mas gostava de experienciar tudo aquilo. Que acho que isso ia me fazer extremamente bem. Para depois, quando eu acordasse, no meu corpo. Ah, tu estás a tentar tirar um ganho desta experiência. Outra regra com a qual nós concordamos. E que não... Ah, o gajo morria, pô. Mas nós também concordávamos com esta regra que eu não cheguei a expor. Esqueci-me. Exatamente. Sei que se a pessoa morrer, nós morrermos também. Tipo Matrix, não é? Se morrer... E porquê? Podia morrer, então, também. Morres tu também. Podia morrer. Não, mas é isso que eu estava a pensar. Nessa lógica, podia morrer, sim, também. Pronto. Não, pá, não sei. Acho que não tenho ideia de algo mais... Em que exista um desviar de emoções tão grande. Ok. Desde estar... Medo. Eu imagino. Estás feliz porque vais viajar. Estás a ver? Certo. Ou chegar a casa. A tua família, etc, etc. Medo. Amor. Amor. Aquelas pessoas devem ter sentido amor que eu nunca senti na vida. Pelos pais, pelas pessoas que não deixaram. Estás a ver? Rá está, o medo. Porque vão perder isso tudo. Frustração por não poderem fazer nada. Esperança. Esperança quando se quiseram, tipo, revoltar. Tentar, tipo, vamos tomar o avião. E depois para a rota que os foram morreram, estás a ver? Mas, tipo, houve esperança, mano. E depois... Exato, viveram... Eu acho que qualquer pessoa que esteja minimamente familiarizada com circunstâncias vai concordar com tu. Sim, mas lá está, bro. Como é que tu num espaço de humor... Claro que não viveram, tipo, se calhar a cena da sorte. Tipo, Gameball, estás a ver? Não é nada. Mas, tipo, aquelas experiências... Ah, mas viveram quantas incríveis. Experiências, tipo... As emoções todas que eu não sinto, que sinto poucas, como pessoal. Certo. Estás a ver? Achas que podias quebrar a tua barreira de emoções. Exato, era isso. Acho que podia, tipo... Eu não vejo nenhum... Não tenho, assim, nenhuma... Não me lembrei, assim, de nenhuma situação no mundo. Estás a ver? Em que houve, se calhar, num espaço tão curto de tempo, em que eu podia aproveitar... Era 24 horas, já. Tinha que aproveitar... Tipo, esse tipo de... Mano, de... O que é que foi? Estou a ter um pensamento completamente parável. De emoções tão genuínas, mano. Ok. E tão intensas. Porque lá está, eu não tenho uma vida... Eu não tenho uma vida intensa, a nível de emoções. Claro, pronto. E tu anseias isso, a questão é... Anseio, anseio. Anseio... Anseio... Pronto, e a tua ideia, no ideal, seria... Tu transportavas a tua mente para a cabeça daquela pessoa e depois trazias a aprendizagem para a tua vida. Não, mas faz sentido porque eu sabia que não ia... Porque eu a saber... Eu a saber que estava lá, estás a ver? Eu não podia ter a cena de... Eu vou voltar. Porque senão, simplesmente, estou a ver aquilo, não estou a viver em pleno. Estou a viver, tipo, a meio gás. Ok. Então, podias não estar consciente de que estarias naquelas circunstâncias. Com toda a bagagem que eu estive ali. Mas depois tínhamos consciência do que tinha acontecido. Depois tinha consciência do que tinha acontecido. Mas tinha que viver aquela emoção consciente. Pai, eu acho que aquela intensidade de emoções e, principalmente, acreditar aqui numa perspectiva de quase análoga à reencarnação, em alguns casos, é... Eu acho que o horror que tu vives nos últimos momentos... Sim, estás a pensar nos últimos momentos mesmo. Porque, repara, quando um avião se despenha... Sim. Não é assim uma cena tranquila e depois... Claro. Essas emoções todas começam antes, mas quando vês a altitude abaixar abruptamente, ok, quando começas a ver prédios à volta, mas sentes, não é? Nem sei bem como é que... Sim, mas houve ali uma hora em que as pessoas estavam sentadas... Não, 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 mas elas vivem imenso ali. Andas numa montanha russa, só aquela sensação de descida, quando estás num avião normal e passas por turbulência. Aquela sensação física é muito intensa. Sim, sim, ok. Pais a muita velocidade. Certo, certo. Mas acho que essa aí era a parte menos... Mas é, escutou. Não, 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 isso não é se custou, não. O que eu te estou a dizer é que tu vives imenso aí, porque ali não há uma montanha russa. Sim, claro que deve viver em um avião. Nós fomos ali ao Rosário. Foda-se. Andámos naqueles... Aquilo que nós andámos... No ICE. O infame ICE. Ok? Todos nós tínhamos uma história com ele por alguma razão. E fomos ali os três superar um trauma, correto? O que tu viveste ali... Eu estava bem. Deve ser um quilo e umésimo do que as pessoas sentiram. Claro, claro. Mas eu estava ali... Ou seja, aquelas pessoas já tiveram, antes do avião ir para baixo, não é? Sim. Tiveram todo um rolo de emoções... Por isso é que ainda é pior. É pior ou não? É pior ou não? É mais intenso. É mais intenso. É isso que eu estou... Existe um crescendo. É isso. É ter intensidade em coisas que eu nunca tive. Pronto. E o que eu estou... A hipótese que eu estou a lançar é que tu passas por isso tudo, correto? Certo. E antes da interrupção... Antes de... Antes de... Pelo menos passares, antes do corte nesse filme, mesmo que passes diretamente, os últimos momentos são de... De pânico. Pânico. Que coisa que eu nunca senti. Pronto. Está bem que eu nunca senti. Mas se tu transportas isso imediatamente para a tua mente, a piada das emoções... Traumatizado? Pois, porque a piada, vamos dizer, aquilo que torna as emoções tão fortes em nós, é a irracionalidade delas, é o aspecto incontrolável, não é? Que se ficasse... Não colocas emoções numa escala de Excel. Certo. Certo. Não colocas. Mas lá está. Não fui... Eu experienciei aquilo da primeira... Ou seja, obviamente que eu experienciava aquilo em primeira pessoa, não é? Depois passava para mim. Mas... E vinha com os traumas daí. Claro. Mas acho que consegui-me se calhar distanciar um bocado. Não sei. Estou só a dizer. Mas tu tinhas sido aquela pessoa... Sim. Durante aquele tempo todo. É como aquelas pranks, que são pranks, mas a pessoa fica a bater mal. Exatamente, tu aqui há alguns tempos experimentaste o Metaverse. Certo. Imagina isso, mas que estás nos pés. Certo, não. Era horrível, estás a ver? Era horrível ali e ao mesmo tempo pode não ser só horrível. Pode ser tipo das coisas... Atenção. Horrível foi, caralho, estás a ver? Mas ao mesmo tempo... Não, não, eu percebo. A despedida, o amor ali envolvido. Já tivesse alguma cena assim, não é? Tu gostavas de viver isso, certo? Eu gostava de viver isso, eventualmente eu gostava de viver isso e morrer. Porque eu não acredito em nada. Depois da morte, o corte é mesmo o final. Mas imagina que abro e tu vais a cheirar a torrada e o cara lá para cima, brulhinha de curto. Tu vais lá para cima como acabaste. Teoricamente é assim. Ok, mas não é nada teoricamente. Ah, não. Vai querer ver. Em que, para aí, em que mitologia? Em que mitologia a mim? Em que canone religioso? Na tua mitologia? Ah, pronto. Mas isso aí na fonte, vozes na minha cabeça. Aqui é uma cabeça. Exato. Exato. Não, mas agora devias tentar dar o exemplo de falar alguém por dentro das regras. Está bem. Ele não pensou. Ele disse que estava dentro das regras. Não é, não. É fora de todas as regras. É fora de todas as regras que nós tínhamos emitido. É uma pessoa que não é atual, não é o dia da manhã. Sobrevives. Não podes voltar? Depois. Posso voltar. Não, porque morres. Assim, durante dessas... Então, deixa eu... Olha... E assim, repara, e nem sequer... Aliás, quebra a regra básica. E nem sequer pode haver uma repercussão. É uma pessoa que tu vais controlar. E nem é isso. Ok? Mas o caso está a imaginar a experiência que aquela pessoa teve. Se fosses tu, com a consciência que tens, a controlar aquela pessoa, a emoção é completamente distinta. Pois. Se tu estás a dizer, reage assim, reage assim, tu já sabes exatamente o que vai acontecer. Ah, sim, mas era como se houvesse um... Não, ok. Não estás lá. Imagina, se tu estás consciente, ok? Certo. Da pessoa que és, do teu historial de vida, e do que aconteceu historicamente, e tens consciência que estás naquela circunstância, mas também perceberias rápido. Vias um telemóvel, vias o pessoal a tentar ligar. Depois daqueles... Na sacara antiana. Exatamente. Vias um telemóvel da época, a roupa era da época. Certo, certo. O perfume da pessoa. Tudo te faria lembrar-lhe um tempo que já não existe. A experiência seria incrível. Se tivesse a noção sensorial. Não vai ser exatamente essa. Mas, atenção, isto sou só eu, e o Eça no caso, a tentar racionalizar, tipo, porque adoro a tua ideia. Numa cena de experienciar aquele momento. E por cedo. As forças, todas as regras. Pronto. Todas as regras. Está bem, mas desculpa, tu não tens nada, nada. Pensa numa coisa em que tu possas experienciar, tipo, emoções. Não há nada assim. Quer dizer, eu não iria a pensar, mas... Há verá, estás a ver? Há verá. Sim, sim, sim. Há verá. Mas que tu te lembres, assim, de que seja uma coisa que mexe contigo. Ser um... Um... Médico primeiros corres em zonas de combate. Não és tu. Essencialmente, tipo, não... Não és tu. Não é assim, bro. Pode ser uma pessoa que no último ano passaste todos os dias com ela. Mas eram 24 horas. Ok, bro. Mas sou eu que estou a controlá-la. Se calhar tenho... A afetividade que a pessoa tem pela outra. Eu não estou a dizer que seria a minha escolha, calma. Sim, sim. Tu agora te fizeste uma pergunta onde é que eu poderia ir buscar tantas emoções. Em 24 horas. Em 24 horas. Se calhar num trabalho desses. A prontidão. Ah, ok. Não sei. Lá está. Era eu a controlar. Podia simplesmente cagar e experimentar o que é que acontecia durante um dia. Isso é altamente. É pensar nisso, por exemplo. Isto fez-me lembrar aquele filme O Exo Rich. Eu estava a pensar nessa merda. Vai só puxar cordas. Não é só puxar cordas. Imagina, se tu entras na cabeça daquele personagem principal. O soldado que não mata. Certo. Não é? O médico. Estás ali e tu vês a ligação que ele tem ali. Claro, aquilo. Pronto. É uma história contada por Hollywood. Pronto. Mas tu colocas-te mais ou menos na circunstância daquela pessoa. E... Tens uma empatia brutal. Se estiveres nos pés dela e sentes a afetividade. Que é o fundo. Para isso que o Bessa está a apontar. Vais querer controlá-la de forma a que ela não deixe de ser... Pronto. Mas é uma sensação incrível. Percebes? Se é uma personagem que podia ser. Então. O Balsemão. O Francisco Pinto Balsemão. Fundador do Express. Certo. Ok. E porquê? Vida 5. Só para ter uma noção de como é que... E o que é que fazias no corpo dele? Não, queria saber tudo. Ah, também pensei nisto. Também pensei em cenas destas. Tipo, saber tudo. Bro, saber tudo. Tudo aquilo que eu podia saber, tentava saber nas 24 horas. Tipo, os produtos que existiam. Certo. Como é que as notícias são fabricadas. Como é que são fabricadas. Tipo, as fabricadas, as falsas, obviamente. As fabricadas são, olha... Morreu alguém. Não é assim que são falsas. Mano, tipo, saber tudo. Tudo, tudo que eu podia saber. Daquelas 24 horas, eu estava ali para trabalhar. Então é para, tipo, saber tudo. E eu acho que isso, pronto. Até que fazer assim, era a nível de noticiário, sim. Tipo, eu tenho esse fascínio de como é que nós somos aqui. Então eu não quero entrar pela questão. Não quero ser o Estaca. Ou Estrada, ou como é que se chama. Estaca. Sim. Estaca. Não quero ser o Estaca. Mas também não abre a porta, não fecha a porta. Há que muitas das notícias são fabricadas para esconder outras tantas. Ok. E... O que foi? Nada. Estou a olhar para mim. Não foda-se. Estás a falar e estou a ouvir. Acho uma ótima ideia. Tenho uma pequena questão. Sim. Que é... A informação que tu obterás aí é datada, em alguns casos. Ok? O Francisco Paulo Sebão não tem um papel ativo nos mídias. Mas o que manda nos mídias. Aquilo que tu queres saber, o que tu queres saber é muito contextual. É Portugal, nos mídias portuguesas. É uma cena muito particular. Se quiser saber mesmo podridão, provavelmente pensarias uma pessoa internacional. Claro. Por exemplo, sim. Mas até nem precisa... Pode ser um... O Grant Greenwald fundou o Intercept. Sabes quem é? Pronto, é um jornalista. Piers Morgan. O Piers Morgan. O Piers Morgan há de ter muito poder. Sim, exatamente. Uma personalidade dessas. Um Trump desta vida, obviamente. Talvez não esquecesse o Balsamão. Portanto, eu estou a aplicar ao contexto. Eu penso no Francisco Pinto Balsamão. E aquilo que tu queres saber... Não está bem. Tipo, ele não está numa redação. Ele não está num gabinete. Ele não está a ter reuniões. Mas ele já não é... Ele já... Ele tem muito poder. Ele tem muito poder. Mas já não é o todo poderoso que era. Ok? Ok. 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 Estou a perceber. Mas tinha na mesma... Mas pronto. Há bastante tempo. Mas era relacionado com o Daniel Oliveira, por exemplo. Está a pensar nesse gajo também. Mas o Balsamão manda nele. Está bem. Mas o operacional... Tipo, a certa altura. Há uma diferença grande. Tipo, tu conheces os processos intimamente. O supervisor não conhece tão bem. Por exemplo, fábrica de batatas. Estão a embalar batatas. As pessoas estão a embalar batatas na linha de montagem. Certo? Elas sabem muito mais de embalar batatas do que o supervisor. Se tem que ver se chegaram a horas. Se fizeram a produção certa, etc. Do que o engenheiro que trata da máquina. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Ou seja, o Daniel Oliveira está muito mais... E o Daniel Oliveira está no... E isso não é uma cena cotidiana, necessariamente. Esse tipo de estratégia. Ok. Percebes? Ok. Vou perceber. Mas percebo e era... Mas gostava muito disso. O Balsamão tem noção do que era isso. E ele, atenção, foi líder do PSD também. Ele tem... Ok. Eu gostava. Acho que era assim... 24 horas aproveitava, ué? Tentava saber, tipo, a maior merda que... Ele foi primeiro-ministro. Não fazia ideia que o Balsamão tinha sido primeiro-ministro. Não, desculpa. Ok. Pensava que sabias disso. Mas o que fazia... Não, mas é o mais juicy que existe. Mas o que tu farias no corpo dele era só basicamente descobrir a vida dele, os podres dele. Ou tipo ser o advogado de um gajo... Tipo, em termos... Diz, diz, diz. Tipo, ser um advogado... Não, mas eu ia mais para a Balsamão. Para também não desviar-me muito. Ok. Porque também pensei... Uma das primeiras pessoas que eu pensei era ser o Mr. Beast. Ok. Porque eu acho que o Balsamão... E o que é que farias? Ah, e agora já gostas do Mr. Beast? Já admiras o Mr. Beast? Porque eu acho que o gajo tem merda. Tem tipo corpos debaixo da cama. Ninguém pode ser assim. Ah, tu queres conhecer os cadáveres dele. Mas a cena do Mr. Beast, para poder ser o Mr. Beast, eu tinha que conseguir partilhar pensamentos do Mr. Beast. Mas a cena com o Mr. Beast tem um momento fascinante. Obviamente, tu quererias saber os pontos e eu percebo. Mas o Mr. Beast, para quem não conhece, dificilmente quem vê isto não conhece, mas o Mr. Beast é um youtuber com 100 milhões de seguidores. Já passou o PediPay? Ah, ontem ou logo aí foi. Olha, ele não queria tanto. Pronto, que é uma personagem absolutamente impolita. Mas a ver, não queria. Que raro que queria. Não, não, claro que ele é hipercompetitivo, não é por aí, mas ele tinha de facto um diálogo que expunha... Bem, isto não importa, esta parte não importa. Mr. Beast é uma pessoa obcecada pelo que faz no YouTube, no caso. E parece absolutamente impoluta. Ok? Exato. Nunca... Quer dizer, de certeza que já houve quem dissesse que o Mr. Beast devia ser cancelado, para usar a expressão. De certeza. Ah, claro. Vais ao Twitter, de certeza que já houve. Não é por aí, mas nunca houve nada que tivesse algum efeito cardíaco ali de lá. Ok? Pronto. Mas gostava de saber como é que ele não pode... Gostava de... Pelo menos ter um know-how. Estás a ver como é que se faz as merdas? Uhum. Centenas de pessoas. E saber como é que... Pai, o Bacano não... Se calhar sou eu, estás a ver? O Bacano tem que ser completamente doente dos cornos. É? É, tu vê-lo a falar. Por exemplo... Sim, mas ele... Há cenas... Aquilo... Estás a ver aquela frase... De um gajo... Normalmente diz-se muito isto a ditadores, sobretudo portugueses, que é... Ao menos a sua obra feita... Aplica-se ao Mr. Beast. Ao menos deu merda das pessoas. Mas daqui a 5 anos ou 10... Se calhar ele vai ter um escândalo qualquer. Tipo uma ilha. Sexual. Certo, certo. Vamos a ver. Mais ou menos não era das pessoas. Não sei. Eu percebo que teorizes isso. Mas... Mas o Mr. Beast não é só dar merdas nos vídeos. Ele oferece muito... Ele oferece hamburguinis e casas e... Ele tem... Ele tem todo um negócio paralelo. Tem vários negócios paralelos. Tem os hambúrgueres. Tem os colates. Tem os colates. E, por exemplo... Ele quis meter o chocolate, acho que no Target. Acho que é o Target. Ou uma companhia dessas para ser acessível à maior parte das pessoas. Porque nos Estados Unidos aquilo está muito estratificado. Certo. As cadeias onde as pessoas vão. Pronto. Ele quis meter numa para ser acessível. Não sei se foi na... Vamos chamar na que está abaixo da pirâmide. Mas isto não importa. Ou seja, essa parte dele, a parte social, dentro daquilo que é o contexto norte-americano, ok? Não é só pelo próprio. Ele tem todo um negócio à parte também de filantropia. A filantropia tem muitos problemas. Mas em que ele tem, por exemplo, projetos onde investe, gasta, não sei se aquilo tem retorno, milhões por mês... Era mal à razão, tu amigo. Pois estou. É demasiado boa pessoa, não é isso? Ele tem cenas... Eu entendo o que tu queres dizer. Ele é demasiado boa pessoa. Que irrita-me. Ele salva tantarugas marinhas, meu. É isso, bro. E plantar-nos, bro. É isso. É demasiado boa pessoa, bro. Eu não estava a ter certo, bro. Pronto. Ou então é assim. É tão boa pessoa porque sabe que isso lhe vai gerar capital. E é legítimo. E faz tudo parte, mas é isso. E é como há aquela influencer que vai para um país de terceiro mundo, tirar fotos e fazer merdinha. Mais ou menos foi. E está efetivamente a fazer. Mais que eu. Como que eu saí de casa. Mas há uma super crítica ao meu serviço. O que é? A mensagem que ele passa. Olha, para pegar no tamanho como fechámos o Patreon, precisamente. De que a melhor coisa que podes fazer para alguém é oferecer-lhe dinheiro. Uma soma de dinheiro ou um Lamborghini. Quando uma coragem cancro valer 20 mil euros, ele dá 20 mil euros. Ou 200 mil, se calhar. E está a salvar o cancro. Sim. Calma, calma. Mas não. Então vai-te dar o quê? Vai doar a doação? Vai dar a doação? Para a charity? Como vai fazer os FVs? Mas há imensa gente que faz. Há imensa gente que dá dinheiro. Não é? A questão não é. E o dinheiro é que é aplicado. Pronto. Agora aquilo é. Fazer um espetáculo. Tipo, a melhor coisa que se pode fazer para alguém é dar dinheiro. Tipo, isso ser a cultura da dádiva. Ok? É chegar a uma pessoa escolhida ao calhas e dar-lhe muito dinheiro. Não resolve? Calma. Deixa-me... Essa obsessão, eu estou a dizer, pode ser criticável de um lado, do espectro político. Vamos ver. Ok? Essa obsessão com o dinheiro e... A perspectiva individual e não sistémica, ok? Certo. É um traço do nosso sistema económico-social. Certo. Não precisa estar a dar nomes aos bois para tu perceberes que há aqui todo um lado do espectro político que pode ter uma qualquer contenda. A maneira como ele faz o packaging das cenas não é necessariamente criticável diretamente. Não é como, tipo, há palermas a fazer isso em Portugal. Há uma escala muito menor, mas é completamente diferente. A maneira como... Ele cria toda uma storyline, por isso é que os vídeos dele, de facto... Por isso é que ele é tão popular, porque ele é bom a fazer o que faz, tecnicamente e narrativamente. Percebes? Mas acho que a crítica pode ser feita, de qualquer maneira. Para ti não tem podres, para muita gente tem. Basta o facto de ser milionário. Porque é. Sim, porque é. Por inerência da posição que tem. Vive numa barraca. Essa parte também é perfeita, não é? Porque às vezes vive numa barraca, tipo num anexo do estúdio, onde trabalha. Mas, por exemplo, o facto... Olha, outra coisa que pode ser tida como negativa. O facto de promover que se trabalhem muitas horas por dia. Ah, sim. Que as pessoas sejam completamente abocecadas pela sua profissão. Mas cheguei. Sim, isso é bem. Quer dizer... Mas tentou. Mas tentou. Tu vai... Tu vai... Ele não... Eu acho que... Tu uma coisa é que tu dizias. Ah, vocês para terem sucesso têm de trabalhar que nem bois. Estás a ver? Certo. Isso é um discurso. Tu dizeres, eu fodi-me a trabalhar para ter o que tenho. Mas eu não... Estás a... Estás a... Estás a... A dar a entender. Pessoas que veem assim, isso. Não, bro. Tu vais dizer o que há. Não fiz nada. Eu tive isto. Então, se tu trabalhaste. Se calhar trabalhaste 16 a 17 horas por dia durante 3 ou 4 anos. Caso, não estiveste a trabalhar aqui. Foda-se. Eu concordo com tu. É uma boa coisa a dizer. Aquele gajo estudou que... Olha a tua irmã para a medicina. Eu lembro-me de estar bebendo em tua casa e ela a estudar. Certo. Pronto. Estudou. Não, é verdade. Estudou. É verdade. Estudou. Mesmo pessoas que se assumem como isso. Se calhar é P. Para estar na posição de ela. Outros youtubers e podcasters que se colocam na posição, tipo, não em posições semelhantes à dele, não é? Admiram aquilo que chamam a ética de trabalho dele. Eu considero a ética de trabalho uma coisa importante. Karl Marx considerava a ética de trabalho uma coisa importante. Ok? Mas a forma como ela é colocada ideologicamente hoje em dia, como tens estes meios de comunicação em massa, é tida como problemática. E eu percebo. Porque ali há uma apologia ao overworking. Certo. Certo. Mas eu acho que também tem que haver duas coisas. Que é tu trabalhares na FNAC ou tu teres o maior canal de YouTube do mundo. Claro. Tipo, bro, se tu trabalhas na FNAC, vai para o trabalho, que se foda, estás a ver? Tu para chegares ao aquele patamar, mano, te foda-se. Alguma coisa tu tens que ter de frente das outras pessoas todas. Sim, mano. Se é trabalho, se é sorte... Tens várias coisas que, na verdade, são... Sim, mas trabalho tens que ter. Sim. O gajo, quando era um Zé Ninguém, estás a ver, fazia vídeos sentado a 24 horas a dizer Logan Paul, Logan Paul, Logan Paul. Exatamente. Durante 24 horas. Isso era considerado um conceito genial. Tipo, que é estúpido, estás a ver? Certo, mas é a lógica daquela plataforma, daquele público. Não, mas é que é gajo, eu vou tentar chegar às pessoas por trabalhar, porque isto é só trabalho, não é talento. Dizer Logan Paul não é talento, é trabalho. É verdade, é verdade. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Agora, e ele tem esse talento, tem, para fazer vídeo e dessas merdas todas, tem. Mas ele veio do trabalho. Os vídeos deles eram claramente vídeos chatos de se fazer. Ô Castro, calma. Deixa-me dizer-te o... É precisamente o que eu te estou a dizer. Cada maior parte dos vídeos dele, meu Deus. É precisamente o que eu te estou a dizer. O problema não é o que ele faz, é a forma como fala. Percebes? Não é problema para mim, eu tenho muito respeito pelo Mr. Beast, principalmente nisso, eu nem gosto tanto do trabalho, do resultado final, não é uma linguagem que eu adoro, mas eu faço questão de ver, ok? Para perceber o que vai ali envolvido. Tem uma relação sendo próxima no nível do consumidor, ainda assim distante e efetivamente do Mr. Beast. Se o Mr. Beast, imagina, se o Mr. Beast tiver para o desaparecer por completo, porque é cancelado, vamos por assim. Mas não faz, tipo, mega diferença, eu não gosto muito de consumir aquele conteúdo. No entanto... És um gajo com 28 anos que sabe usar o YouTube e que reconhece que existem milhões e milhões de conteúdos e é o maior do mundo. Exatamente. Tem um canal de televisão gigantesco. Aliás, ele tem muito mais visualizações que os canais de televisão. Sim, é isso. Mas eu comecei a falar mal, agora parece que estou a quem defendê-lo. Pois. Não, 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 começaste rapidamente a treinar. Não, não, eu defendo. Eu é que tive que fazer o... É, mas é que... E não pode ser. Tem que haver qualquer coisa ali. Tipo, obviamente, quando tu dizem que são pessoas mortas, já vais te acarar uma ideia. Mas não... É demasiado boa pessoa. Pronto, desculpe. Ele emprega... É suspeita, é suspeita. E depois ele é completamente sociopata, porque ele não tem emoções nenhumas. Ele emprega muita gente e paga... Ele é um flagrante. Ele chegou uma vez. Como é que era possível ter risco uma vez ali? Rito, ele emprega muita gente, umas centenas de pessoas e aparentemente paga bom salário. É isso, já. Não, mas eu acredito que ele possa pagar bons salários. Mas, por exemplo, até... Agora, não tem o discurso que ele vem a dizer que ele não é milionário. Do ponto de vista... Mas é que ela há muito. Pois, já também recebes o burro. Mas o que ele diz é que reinveste tudo. Tudo? Castro. Se ele gasta 50 milhões por vídeo, bro. Percebe? Por quê, mano? 50 milhões por vídeo? Não é 50. Não é 50. É 2, 3. Mas é algum abuso. Não, já gastou 20, bro. 20? Ele disse que há um vídeo que ele gastou... Acho que foi dos 50 milhões para 2 milhões, primo. Acho que foram... Já não sei. Foi muito... 20, acho que não foi. Calma. Não são 50 milhões. Pode acontecer a atenção. Não, estás a falar de produções de milhões. Ele já fez vídeos completos. Agora, meu amor, Deepdown. Deepdive do Miss. Isso, vê a Bessa, por favor. Quanto é que ele gastou no discurso? O Deepdown. Ele já deitou fora vídeos. Não publicou vídeos. 3.5. Pronto. Que lhe custaram milhões de dólares a fazer. Ok? Tipo, investiu um milhão nisto e vai para fora. Olha nós. Nós investimos uma hora e vinte nisto. Ok? Mais edição, etc. Pronto. Mas... E não deitamos nada fora. Claro que tem uma sequência. Mas percebes só a ligação que tu tens ou não ao outro? O gajo... Porque ele está num poder que pode... Numa posição que pode fazer isso, não? Pois pode. Claro que sim. Mas sempre fez isso. Sempre. Rapidamente começou a fazer isso. Sim. Ter, tipo, para a escala dele. Ele agora a escala é milionária. Mas antes não era. E ele, tipo... E este vídeo que me custou 10 mil a fazer com o gajo. Ganhava. Faturava bem mais de 10 mil. Vai para fora na mesma. É isso que eu estou a dizer. Claro. Pronto. O income dele é gerado pelo que o dinheiro ele gasta. E o que eu estou a dizer relativamente ao facto do gajo viver dessa forma franciscana como ele vive. Ok? É por causa da obsessão dele, certo? E ele diz que não é... E atenção. Ele não diz que não é milionário. Porque o valor dele, claro que está. Já lhe ofereceram um milhar de milhão de euros pelos canais todos dele. Para a empresa dele. Só que é que ele está tudo na empresa. Ele provavelmente não se paga um salário. Ele paga-se por um dólar. Como a generalidade dos bilionários faz. Ok? Mas os bilionários, por exemplo, contraem crédito para viver a vida deles. Para comprar os carros, as mansões, etc. Os atos privados. Ele provavelmente tem isso tudo alocado à empresa. Ele não exerce património individual. Não significa que a gente não seja riquíssimo. Porque é pornograficamente rico. Dentro daquilo que é... Só que ele não precisa ter dinheiro na conta. E terá. Claro que não precisa ter dinheiro na conta, bro. Mas é isso. É demasiado. Está tudo na empresa. E é por isso que eu, pronto. Era Balsemão. John. Ou Mr. Beast. Ou Mr. Beast. E tu? Mr. Beast. Por motivos diferentes, obviamente. Por motivos de uma curiosidade mórbida. Ok. Eres o John. Não. O John era o gajo do... Eu sei, eu sei. Não gostei do nome. O John Doe. O Mr. Beast. Isso é por uma curiosidade mórbida. E eu... Ok. Portanto, o meu processo é diferente. Eu não vou dizer a pessoa. Eu respeito as regras. Eu vou dar o... Não é aquele gajo favorito. O gajo da barba. O James Harden que mudaram as regras porque ele não me deixasse para trás ou três para o lado. É o meu favorito. É diferente. É diferente. É diferente. Mas... Castro. Foi ótimo. Foda-se. Falei de sentimentos. Que possas cagar a um dermatóste e ir-vos foder os dois. Os dois. E tu especialmente. Cagar a um dermatóste. Estou aqui a abrir-me para vocês. Estou aqui a abrir-me para vocês e vocês cagam para mim. Sentimentos. São sentimentos... E de papo. Tu queres sentir o sentimento comum do ECA? Pode-se eu aqui a abrir-me, meu. Expor as minhas fragilidades. Que fragilidades? As fragilidades do John. Que era eu, bro. Como é que era o meu nome inglês, filho? Era o John Paul. O John Paul. Como é que era o John Paul? Sim, o John Paul. Ok. Se tu expusesses as tuas verdadeiras fragilidades aqui, este em vez de ser o podcast número 63 mais ouvido em Portugal, ok? Era o pai o 3. É isso que o povo quer. Mas vai, dá a tua fragilidade. Por isso, convido-te a expor as tuas fragilidades de forma direta. E não passar-me pelo John. Exatamente. O meu amigo! Eu tenho um amigo! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe com a tua. Posso? Posso. Ok. Portanto, o que eu ia dizer é que eu vou expor primeiro o processo de decisão. Ok? Sim. À meia-noite eu transito a minha consciência para o corpo de outra pessoa, que controlo. Estou seguro de que aquela pessoa vai dar continuidade ao que eu faço, porque a parte da sustentabilidade das minhas ações naquele dia é importante. Como é que tu num dia faças algo que perdure no futuro? Certo. Ok? E essa era a tua lógica. Tu querias fazer algo que perdurasse no futuro? Esse é o primeiro critério. Ah, dá-me uma bomba. Não é muito diferente daquilo que o Castro começou por dizer, que era, absorvia aquela experiência emocional toda e depois continuava a viver a sua vida, tirando uma boa relação daquilo. Pois eu é que corrompi o argumento com o trauma. Mas a ideia é essa, é que aquilo perdura e no caso do Castro seria bom para ele. Ok, e era bom para mim ou para a generalidade das pessoas? É altruísta ou é egoísta? Altruísta, bro. Ok? Mas é egoísta porque tu no fundo és tu que sabes que fizeste aquilo. Calma, calma. Também, mas pensa no seguinte. Essa relação não é mutuamente exclusiva. Como assim? Pode ser bom para os dois. Pode ser bom para toda a gente e bom para mim. E bom para ele é especial. Ok. Vou tentar alinhar esses interesses. Claro. Certo? Ok. Portanto, para ser bom para mim, teria que ser uma pessoa que me beneficiasse. Exato. Ok? Mas ser o Willy Wonka, gostas de tal de chocolate, não é? Não, porque é uma personagem casta. Olha, 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 olha. Está a cabrar a regra. Porque o Willy Wonka não é uma personagem guiar. Ah, pronto, desculpem. Pronto, peço desculpa. Oh, Castro, não, não, não. Não, não, peço todo o tempo. Não, estou pedindo desculpa ao público. Aquilo que eu sugeri, momentos antes de tu teres concordado com as regras, só para encerrar este debate, foi que tu apresentasse o teu sem regras. Porque eu pressentia que algo isso ia passar. Não é a primeira vez que fazemos exercícios destes. Sim, mas... Mas... Castro, está tudo. Podemos ultrapassar a parte das regras? Está, 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 está. Onde é que eu ia? Ah, uma personagem real. Correto? Eu te beneficio diretamente. Ok, ok. Como é que eu posso ser beneficiado diretamente? Através de várias coisas. Mas para ter um impacto geral, tem que ser uma personagem com uma relação muito indireta de mim, a não ser que me beneficie de uma forma mais impessoal. O que é que é um guito? És um António Costa. É uma pessoa que possa transferir. Para me... É Gates? Para me... Calma. Para me beneficiar a mim, vou demorar a lá chegar. Podes mandar apostas e eu digo que estás perto ou longe. Queres? Que eu estou ferido? Gates? És um António Costa. Está longe. Não há um António Costa. Calma, calma. Tem que ser uma pessoa com poder, com dinheiro e poder suficiente para obreviar aqui o raciocínio. Já vi que vocês estão a ficar enfadados. Não estou. Estou a tentar perceber. Com poder... Quando estou a pensar, eu fico enfadado. Com poder e dinheiro suficiente para me beneficiar a mim, em termos monetários, ok? De forma inconspicua. Ou seja, que não pudesse ser detetado. Ok? Que pudesse ser, ok? Que possa estar minimamente à margem. Porquê? Porque se eu, 24 horas depois, volto ao meu corpo, acordo do como... Cheio de guito. Cheio de guito. Tipo, associado à minha conta, é super suspeito. É suspeito. É suspeito. Ok? Provavelmente, aquele guito não vai servir de nada. Acho que a primeira coisa que as pessoas vão pensar é... O Willemarsk. As primeiras... Não. Calma. Podia ser. Já lá vou. Calma, calma, calma. Essas são cenas evidentes. Ok? No entanto... O Rami... Calma, calma, calma. O que é que eu pensei? Eu pensei assim. O que é que eu posso fazer? Ok, pensas logo. Ok, uma pessoa que possa parar à margem da lei, um bilionário por norma assim, e se poderia ser interessante do ponto de vista intelectual, está na cabeça dessas pessoas. Juntando também àquilo que estávamos a falar antes. Mas... Eu quero beneficiar as outras pessoas. Correto? Tanto o Bezos como o Elon Musk, por um lado, têm características... Mas não eram eles que estavam no corpo deles? Eras tu? Calma, mas eu só tinha um dia. E esta parte... Este raciocínio está à vontade. Está ok. Ok? Que puta raciocínio. Ok? Eles têm estruturas, por um lado, mais democráticas à volta deles. Ok? Não podem fazer bem tudo o que lhes apetece, no sentido da maneira como impactam o mundo. Certo. Têm acionistas, têm corpos. Pronto. Ok? Tem uma coisa. Ok? Vivem num país que... Lhes permite fazer algumas coisas. E precisamente, cuja lei lhes está bastante favorável, mas... Não lhes permite fazer tudo. Não a 100%. Nem sequer politicamente. Ok. Ok, ok, ok. Estamos aqui a jogar o quem é quem. Então não é americano. Tem bigode? Calma, calma, calma. Não é americano. Poderia ser americano. Teria que estar numa posição diferente. Ele não é americano. Não. Ok. Não é americano. Pois. Faz sentido não ser. Porque lá está. Vai ter sempre muitas restrições. Certo. Porque o sistema judicial americano tem. Exato. E politicamente não é favorável. Exatamente. Mas, essa é uma parte do argumento. Chama-se Vítor? Não. A segunda parte deste argumento... Não. Mas esse é o ponto seguinte. Não é o Vlad... Posso já dizer que não é o Vladimir. Não é o Putin. Não é o Putin. Não é o Vladimir. O Vladimir é o Vítor. Spoiler alert. Mas esse é o passo seguinte. Então, não é americano... Agora, não é americano... Peraí, que também estamos a jogar com ele. Ah, desculpem. Não é americano. Não é americano, primo. Não é o Putin. E não é o Vítor. É o Zé Lensky. Não, não pode ser. Talvez aqui eu falo de uma pessoa com o Zé Lensky. É mais triste que o Mr. Beast. E não é o... Verdade. E não é o Mr. Beast. Pronto. Vai, vai, vai. Ok. Mais pistas. Portanto. Estamos com grandes. Com quatro pistas. E depois é a parte axiológica que eu atribuo ao Jeff Bezos e ao Elon Musk. Nas atividades deles, ok, existe bem geral para a humanidade. Tipo, naquilo que é uma generalidade, a humanidade considera o seu bem-estar. Receber produtos em dois dias. Amazon. Amazon. Ok. Ter carros altamente tecnológicos como da Tesla. Até etc. Ok. Há uma parte considerável da humanidade considera aquilo positivo e para o progresso, mesmo que despreze atitudes individuais ou ideológicas dessas pessoas. Ok, ok. Essas duas pessoas em particular, que são as primeiras que vêm, mais o Bill Gates. Mas o Bill Gates eu tenho, pá, tenho num pó diferente que o Bill Gates finge. Os outros hoje não fingem. É o Mr. Beast dos milionários, primo. O Bill Gates tem imensos podres. O Bill Gates tem imensos podres. Ah, bro, mas são aqueles podres que me sabem. Porque ele tem uma cabana. Porque é que é uma cabana, bro. Imagina, o Mr. Beast tem 28 anos. Falámos do Mr. Beast daqui a 30. O Mr. Beast tem uma... Acho que é mais de 28. Tem para 25. Até para aí, sim, ele é mais de 26 no máximo. Mas pronto, não pode ser o Bill Gates porque o Bill Gates é africano. O Bill Gates é a mesma coisa. Mas o Bill é no mesmo que não é americano, não é? É sul-africano, não é? Mas ele opera maioritariamente... Ali é. Mas espera, é europeu. Ele tem cidadania americana. É europeu? Quem? A pessoa que tu... É europeu? É europeu, é europeu. Não é europeu, bro. Posso determinar só o valor axilógico? Pronto. Eu não quero uma pessoa que a generalidade da sua atividade, o foco da sua atividade, seja tido como bom para eles e para as pessoas, ok? Para a generalidade das pessoas. Então o foco da atividade dessas pessoas não é bom. Portanto, eu tenho... Vamos por assim. Isto de um lado muito ambíguo. Eu quero ir mesmo a um vilão. Queres ir a um vilão? És o Xi Jinping. E eu preciso de influenciar um vilão? É o Xi Jinping. Podia ser o Xi Jinping. Boa cena, o Xi Jinping. Precisamente. Não é? Boa cena. Podia. Mas o Chico não curteu ser esse gajo. Ah, bro, mas tinha bué poder, mano. Tinha poder em Kiarou, em Tamagotis e... Tinha bué poder, mas mais uma vez... Isto agora... Entraste aí bem, Bessa. Mas há muita burocracia em 24 horas e não vocês fazem nada. Exatamente. Porquê é que não podia ser o Xi Jinping nem o Putin? Porque a mãe da Bama é a conta da burocracia que existia para o Putin, por exemplo, e para o Xi Jinping. Existe muito, eu vou explicar. Não é burocracia do género, eles têm que preencher a pessoa... Não. Mas o poder deles é limitado por um sistema burocratizado. É, é verdade. O Xi Jinping é pouco relevante. O Partido Comunista Chinês... Não, não podia ser, não podia ser. Se a 24 horas fosse um mês... Ok. Pronto. Mas o Putin tem um... O sistema de uma oligarquia que o suporte... Mas vamos para a Ásia, porque o Xi Jinping ficou... O que é que não poderia ser o Xi Jinping? Também por outra questão. Porque, calma, o dinheiro que o Xi Jinping poderia transferir era retirar, por exemplo, do orçamento do Estado, estava fodido. Exato. Ok, ele não tem essa riqueza pessoal. O Putin, sim, o Putin. Talvez seja trilionário, na verdade, ninguém sabe. É isso, eu comecei a ir às fortunas escondidas. Porque o vilão é que tem essa fortuna escondida. Ásia, o qual Ásia? Não, o vilão. Qual é o asiático que é que é? Ásia mais fácil. É tipo assim, como estás com os olhos agora? Pois... É que a parte da Ásia engana. É que a parte índio. É do Médio Oriente. Pois, era isso que eu ia dizer. Era o Catar. Não, os príncipes. Sim, é da mesma zona do globo, mas não é o Catar. O príncipe Bel-Air. Bel-Air. Como ele se viu. Não, mas eram os príncipes lá do óleo, do petróleo. Mas qual deles? Um deles qualquer? Um em particular. É o mais rico. O líder. O da Arábia Saudita. O que se tem que é o homem mais rico do mundo. O Mohamed bin Salman, que é o primeiro-ministro. Ele é primeiro-ministro já oficialmente há um ano e uns meses. Um ano e dois meses. E príncipe da Arábia Saudita. O pai dele é o rei. É. Ok? Não quero ser rei. Castro, ele tem... Tipo, o problema que os outros têm, ele não tem. Ah, ele tem liberdade por pais. Ele é da família real. Então pronto, ia ser o... Como é que ele chama? É, o representante máximo da família real. E já mandava no país ainda antes de ser considerado primeiro-ministro. Como é que ele chama? Mohamed bin Salman. Pronto, Mohamed. Já chamou Mohamed. Como é que tu, em 24 horas, metias em marcha-se-te o plano? Ok. Porque obviamente tinhas de enriquecer a ti aos teus amigos. Para começar, no mínimo, é assim, é isto, este plano, o facto de beneficiar a mim e ter que ser este nível estratosférico de riqueza, tem que ter outra coisa. Ok? É que eu fico rico, mas é altruísta. Porque dá-se às outras pessoas também. Eu tenho que poder... É o Robinho dos Vosques. Não, 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 repara. Por isso é que tem de ser tudo à margem. Porque eu tenho que poder receber o suficiente para impactar o mundo caso o plano A falhe. O plano A é que essa pessoa impacte o mundo. Ok? O plano B é que se essa pessoa falhar... Sabes, se ele dá para trás de 400 euros por MBA, um dia. Sabes isso? Eu quero dizer como é que tu vais transferir esse dinheiro todo. Calma. De fundações. Dá-nos uma empresa. Claro que... As primeiras coisas que eu fazia era beneficiar os meus amigos. Porque estamos a falar de uma quantidade absolutamente astronómica. De dinheiro. Como seria... Ah, pronto. Ok. Porque é também importante no Mohamed. É que o capital dele é muito líquido. Ok? Certo. O do Putin não é líquido no caso... Sim, tem muitas... Está muito aí, muito cheio de... O dele está muito disponível. É um... Está num cofre. É um cash flow. Não, porque imagina. Não, mas... O cash flow, tipo... E são coisas de venda rápida. Tipo, o que não é dinheiro vivo é coisas de venda rápida. Pronto, a maneira como se... Atenção. Isto é tudo conspiratório. Porque não se sabe, na verdade. A maneira como o Putin receberá a riqueza dele tem muito mais intermediários do que este gajo. Certo. Sabe o que eu quero dizer? Certo, certo, certo. Ele pode transferir. Ele tem na conta dele... Aquilo. É ele que toma aquela decisão. Não tem que ir a ele. Mas como é que tu farias isso? Ok, portanto, imagina. O gajo tornava-me bilionário, bro. Tipo, a fortuna dele estava aliada entre 6 a 8 milhares de milhões. Mas que é uma escala brutal. Ok? Ele tem muito mais. A família real dele está avaliada em 1.4 trilhões. Triliões. Que ele controla, praticamente. Que ele controla essa riqueza. Mas a riqueza pessoal dele é aquela. Ok? Mesmo que ele transfira da sua conta pessoal, pode ser uma soma... Pá, inimaginável. O terceiro ou quarto homem mais do mundo. Imagina, se ele está avaliado nisso, eu posso imaginar que ele vale 900... E eu, tipo, transferi 16 mil milhões para mim. Siga. Bora. Ok. Siga. É tipo... Com o tipo, com isso... É tipo o pessoal quando faz uma compra online inteira de 50 centímetros de um mês. De repente se aparece 50 centímetros do cartão e tem a dar as fetas. Olha. E há onde te roubar. Exatamente. Não são 50 centímetros. É que são 16... Mas quando... Já fizeram esquemas desses. É que está... Bro. Mas não são 50 centímetros. Ah, é 0,01. É 0,01. E não aconteceu há pouco tempo que o banco ligou-me, às vezes eu tinha feito esta transferência. Porque fez... Tinha levantado dinheiro aqui e depois apareceu-me em Espanha outra. Tipo, num espaço de 10 minutos. Ah, ok. E ligaram-me, disse que confiou. Mas isso aí, por exemplo, colunaram o cartão. Claro. E aí, confiou. E eles pronto. Olha, então... Parênteses. Queres uma história engraçada sobre isso? Depois estou muito nos parênteses. Mas estou... Dá-lhe lá, gosto dos parênteses. Vai chamar-se para parênteses. Há um gajo que tem um canal de YouTube, cujo nome é agora não me lembro. Mas vou pôr na descrição e aqui. Que fala sobre histórias de carros. E um desafio que o gajo faz, e a certa altura foi recordista do mundo, mas entretanto foi ultrapassado. Aliás, ele já bateu os próprios recordes. É o tempo mais rápido, num carro normal, ok? Normal, entre aspas, num carro civil, de Nova York a Los Angeles. Ok? Isso tem um nome, eu não me recordo agora. Esse gajo, uma vez... Eles fazem isso em carros, pá, eles metem... Enchem a mala toda com tanques extra, para fazer o máximo de quilómetros possível, mas vão sempre passar par, vão 190, 200 e muitos, ok? Portanto, tem que pôr gasolina várias vezes, isso é tudo que não me traz, sabe qual é a estação mais rápida, etc, etc. Pronto. Ele uma vez meteu gasolina num sítio, e chegou tão rápido ao outro, que lhe bloquearam o cartão. Ele perdeu, tipo, nisso conta para ele, não é uma corrida no fundo, conta para ele, tipo, os 5 minutos que ele perdeu ali. Porquê? O algoritmo do banco tinha visto a hora que ele coloca o cartão num sítio e coloca o cartão no outro, comparou esses dados com... É o resto da população. Estimou que era impossível aquilo ser de carro, ok? Impossível estar de carro. Comparou esses dados com voos de linhas aéreas de um sítio para o outro... Nenhum faria. E concluiu que não faria sentido e, portanto, bloqueou-lhe automaticamente o cartão. Ele teve que ligar para desbloquear o cartão. Dizer, não, sou mesmo eu. E faz o processo de segurança. Pense o caso, ok? Pronto. Parem dizer sobre isso. Ou seja, quando queres movimentar só umas dinheirantes, até esse tipo de cenas de fraudes, etc, tem que estar absolutamente acima da lei. Claro, claro. Como o Muhammad está, ok? Pronto. A parte, por exemplo, intelectual de estar na cabeça daquele indivíduo. É para começar, sabe, podres... Em toda a gente. Inacreditáveis, ok? Tem visão estratégica. Tipo, é um gajo que eu desprezo, politicamente, ideologicamente, do que lhe percebo da vida pessoal também. Mas é uma diferença cultural muito grande. Não, mas é uma pessoa de reconhecida capacidade e inteligência. Claro. E conhecimento, fez o gajo a falar. Por exemplo, da estratégia dele para 2030. Cada cidade? Não. A estratégia global dele? Não, não, não. Ele não vai fazer aquela cidade? Sim, mas isso não é estratégia. Isso é um projeto. Que não é necessariamente dele. Passava a cara dele. Ok? Ele é o governante do país. Ele quer, por exemplo, afastar-se do petróleo como fonte principal de rendimentos. Está a estratégia dele há cinco anos que ele começou a implementar. Ok? Pronto. Ou seja, ele já tem no portfólio de ações dele, ok? Uma coisa que pode ser alavancada para eu trazer o bem que quero ao mundo. Descarbonização. Fim da exploração dos... Ou redução da exploração dos combustíveis fósseis. Ok? Eu posso... Tinha que me parar, obviamente. Mas posso chegar lá e num dia tomar uma série de medidas, depois de me tornar, a mim, Francisco País Rodrigues, bilionário, posso alterar por completo todo o curso daquele país, daquela economia que é muito influente em termos globais. O exportador número um de petróleo do mundo. Ok? Um regime que comete atrocidades, encabeçado por esse gajo, mas que mesmo assim nunca sofreram uma desação dos Estados Unidos, por favor. Esses gajos dão um jeito. Ai, querem armas? Tomem armas. Mas fazem o que quiserem. Aquele gajo faz o que quiser no mundo. Absolutamente impune. Portanto, eu conseguiria a descarbonização. Se calhar, por exemplo, o gajo tem... Aquilo que eu dizia, ele tem uma perspectiva sobre, nesse plano, nessa visão dele para 2030, ele tem propostas para habitação, problema que discutimos aqui, nas duas últimas semanas, com dois castros. Qual o problema dele? Fazer tendas? Não, 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 imagina. Há um boom populacional. O que é que foi? Também de deserto. Sim, eles vão fazer... Tu viste aquele projeto daquele edifício, achas mesmo que as pessoas iam em tendas. É que o mais é que não é para o pessoal dar o seu livro. Castro, mas é um projeto de infraestrutura. Claro que é grande, é grande, é grande. Pronto. Portanto, há algumas coisas que eu posso aprender. Por exemplo, a questão da habitação é uma que me toca particularmente. E que milhares de milhões em Portugal iriam para impactar. Isso eu concordo, isso eu concordo. Com 16 mil milhões, tu impactavas, fazeres muita habitação em Portugal. Se bem que depois, se bem que depois, vou dizer uma coisa, mano, estava bom com os empreiteiros que tu tens só daqui a 40 anos. É que as coisas estavam prontas, mas sim, ou tinhas dinheiro para comprar muita habitação. Mas tu darias ao povo ou não serias corrompido? Eu não daria ao povo. Eu tenho uma fantasia que envolve isso. Eu sei o que faria se me tornasse absurdamente rico. Em termos de habitação, por exemplo. Mas tu não sabes, tu pensas o que foi. Ah, sim, exato. Eu tenho decidido para mim, exatamente. Porque se tivesse dinheiro todo, se calhar... Isso era o que pensava antes. Se calhar, e se calhar, e se calhar... Ah, quer 50% de imposto, não é para a idade? Qual é o país em que pago menos? Qual é o país em que pago menos mesmo? Por exemplo, exatamente. A mudança que isso tinha que ter na personalidade para eu lá chegar, provavelmente implicaria que eu fosse uma pessoa completamente distinta. Por isso é que eu disse, a pessoa que eu sou hoje, nessas circunstâncias, ok? Eu sei o que é que foi para mim. Eu tenho isso de pensar. Ok, o que é que era? Era comprar uma série de imóveis estratégicos nos centros urbanos, ok? Nos centros urbanos e não só, nas periferias. Mas era preocupado também com a sustentabilidade num modelo que fosse replicável noutras circunstâncias. Porque a ideia é, o imobiliário é uma das espinhas dorsais, a propriedade privada do... Vamos ter aqui muitas vezes, mas... A propriedade privada sobre o direito à habitação, é uma das espinhas dorsais do sistema em que nós vivemos, uma daquelas que mais impressão me faz. Por isso é que eu advoguei aqui que a habitação não é tida como um direito. Porque é muitíssimo... É um problema muito complexo, seja qual for a modalidade. Portanto, o sistema tem que ser pequeno o suficiente para ser uma prova de conceito replicável. Imagina, eu não ia pegar nesse dinheiro todo, no meu dinheiro todo, em alguma circunstância, e enfiá-lo todo num projeto. Porque tu não sabes se aquilo vai funcionar. É super complexo. Tem que haver experimentação. Entendes? Contínua ao longo do tempo. Por isso seria uma espécie de uma fundação, ok? Que fazia... Que comprava esses patrimónios, e agora imagina, vais aos Aliados, que os prédios todos estão, e provavelmente continuarão a ser, porque não há nenhum poder político que faça frente a isso, neste momento em Portugal. Ok? Oteis. A Avenida dos Aliados vai ser uma parte da Disneyland. Ok? Pronto. Eu comprava, com esse tipo de ofertas, sabes que vais conseguir, com o nível que isso propõe, imagina, de prédios, eu não faço a mínima ideia, não estou nada por dentro desses valores, mas imagina que mesmo 10 milhões de euros é muito. Se tu tens 16 mil milhões, não é nada. Pronto, se fores muito rico... É, é uma gota. Pronto. E, portanto, podes comprar e tornar aquilo, até podes perder dinheiro com aquilo, entendes? Obviamente que tens dinheiro suficiente para continuar a ter um rendimento passivo, ou o que seja, e podes ter projetos que sejam rentáveis, mas aquele não precisa de ser. É a experimentação. Ok? É pá, olha, assim, é o modelo de fundação, todas as fundações seguem, Francisco Manolto, antes, Gulbenkian mesmo em Portugal, mas o epítome disso é a fundação Bill & Melinda Gates. Eu gosto muito disso. O dinheiro, aquele dinheiro, é basicamente, está em mercado bolsista. Ok? E depois há uma muitíssima, por isso é que eu disse que a filantropia tinha problemas com o Mr. Bisse, e há uma muitíssima pequena porcentagem daquilo que é de facto redistribuído, que vai para os projetos, o resto está aplicado ao bolsista e permite financiar uma série de cenas que são interessantes. Pronto, e estou voltando atrás. Portanto, eu queria fazer isso, começava pelo Porto, a minha cidade, um local que eu conheço, ok? Depois tentar expandir, porque a ideia era que isso pudesse ser um modelo alternativo. É uma visão de macroescalde, isto é uma fantasia absurda que eu tenho. Certo. Pronto, eu já tinha, e portanto, eu sei bem o que faria com muito dinheiro. Ok, ok. Não, é bom saber que nós olhámos para duas coisas e tu foste pela parte do dinheiro, eu fui para a parte das emoções, Francisco. É bom saber a diferença que nós aqui estávamos. Exato. Eu queria... Sou muito ganancioso. Pronto, não é só para as pessoas também perceberem a diferença, não é? Porque eu ia pela parte de aprender a viver, tu ias, pronto, a parte de... Já ser um príncipe da Arábia, não é? E andar de camelos, não é? E essas coisas todas. Eu não sei quantas... Eu acho que ele é... Poligâmico. Claro que é poligâmico. Claro que é poligâmico. Claro que é poligâmico. Tens razão, tens razão. Exato. Porquê é poligâmico? Tens razão, tens razão. Mas vai ficar aí MBS, que é a designação... MBS Number of Wives, por exemplo. Bem, qualquer forma. Mas eu digo-te que nessas 24 horas não ia pinar. Não havia sexo. Estava ali, tipo, é uma missão. Acho eu, mas depois se lá estiveres, sabes lá. Não sabes? Era uma missão, não havia sexo. Ah, bro, desculpa, tu podes esperar sempre 3 minutinhos, está bem da tua vida? Mas porquê? Porque não, bro. Porque começava foi uma piada que eu disse agora. E depois, porque não? Não, 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 porque é que eu faria nessa circunstância? Porque é que não farias, bro? Estavas numa missão onde não podes, tipo, se for para explorar o corpo, olha aí, o corpo dele para ser, tipo, tu pensas melhor depois de te vires. Olha, é verdade. Mas imagina, era meia-noite, era meia-noite, eu adormecia lá. Só tem uma, bro. Só tem uma? Pronto. E é tua mãe? Mas já teve, mas então já se divorciou antes. Eu acho. Ele já se divorciou. Pronto. Eu acho que ele tem filhos, eu vi que ele tinha filhos de várias mulheres e precisamente o mesmo preconceito que entrou em jogo convosco entrou comigo. Comigo? Eu fui, tudo menos, o preconceituoso aqui. Eu disse só, como é que tu sabes? Desculpa, não devia ter usado plural. Quem entrou connosco? O Castro. Eu, eu tive. O Castro que achou que ele morava em tendas não é o preconceito comum. Não, não achava que ele morava em tendas, achava que ia com os três tendas. Ninguém que mora em tendas, não mora. Pois. São coisas diferentes. Correto. Portanto, viver no... Olha, o corpo dele em termos sexuais, por exemplo, é uma cena... Qualquer pessoa, tipo, tu vives uma experiência sexual no corpo de outra pessoa. Eu era, portanto, eu era... Ah, porque é? Ok. Não, era. Via logo. Como é que era? Para saber, tipo... Por que não, bro? Sim, tipo, vês e tá. E passas, sim. Não, e tipo, a sensação de masturbação na outra pessoa. Eu nunca era a sensação de masturbação. Ah, eu ia. Quer dizer, se calhar também ia, sabes lá. A verdade é, se é que era aquelas 24 horas, eu, por exemplo, tomava aditivo. Ele casou em 2008. Só teve uma, bro. Só teve uma. Casou em 2008. Estou redondamente enganado, então. Ah, não! Já sei, o pai dele... Porque são todos iguais, mas ele é Francisco. Não, o pai dele é... Não, mano, imagina, o pai dele é que, tipo, ele é que é filho da terceira mulher do pai. Ah, ele é que é filho da terceira mulher do pai. É isso, ok. Falha o meu estado biográfico. Ok, ok. Pronto. Então, o que é que eu estava a dizer? Sobre o sexo e a masturbação? Sim. Sim. Imagina, 24 horas, dá para muita coisa. Dá para parar uns minutos para... Já é o que eu disse, dá para tirar 3 minutos. Ok, mas repá, se eu tivesse aquele plano que eu tinha... Sim, realmente, imagina, entre a meia-noite de Portugal, lá são para aí 4, 6 da manhã. Se for 6 da manhã, se calhar o gajo está a acordar a fazer sexo, entre o mesmo a meia do sexo... Isso é tão... Isso é tão creepy, bro. Mas não sei. Isso é tão creepy, bro. Se calhar o gajo está... Se calhar o gajo está a dormir. É creepy, mano. Mas é creepy, mano. Tipo, mentalmente, tu não és ele. Sim, é isso. Aquela pessoa dava-te permissão. Sim, é estranho. Tinhas de pedir permissão à pessoa. Não, não, és tu. Não, é a mesma pessoa... Não, és tu. Quer dizer, para umas merdas não é ele, para outras és tu. É isso que eu vou dizer. Desculpa, o professor Francisco R da Casa dos Segredos dá-me permissão. Estou aqui. A ideia daqui é que tu és aquela pessoa durante aquele dia. Aquela pessoa vai lembrar-se de ter feito sexo com a mulher. Lembras-te da regra do início. Por isso é que eu estou a dizer. Exato, bro. Mas ao menos sempre não és. Isso é uma dada. Certo. Mas eu até posso dar experiência com isto porque eu quando estava com insónia grave tive uma espécie de alucinação. Certo. Não sabia. Mas isto durou meses, ok? Até eu confirmar, de facto, com a pessoa. Olha, isto agora sou a parte da cena. mesmo intimas. Eu não tinha a certeza se me tinha envolvido sexualmente com uma pessoa. Ok, já me aconteceu isso. Já te aconteceu? Ah, pronto. Porque estavas bêbado. E eu? Não, não, não. Já me aconteceu isso. E que fiz merdas que eu não sabia que tinha feito. E também por causa de insónias. Pronto. Ah, então sabes perfeitamente. Sei perfeitamente isso. A tua memória desvanece. É, isso é em Luísa que era um real, muitas vezes. Exatamente. Não sabes. É como aquela frase do Fight Club. With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy Não foi assim, então. Eu pensava que sabia que tinha uma ideia de ter me dado com uma pessoa. Mas não sabia se era verdade ou não porque me mandava assustar as emoções que eram reais. Eu tinha de pensar que estive com ela. Será que não estive com ela? E entre merdas que eu disse, que muita gente pensava que não tinha dito e disse. E depois outras pensava que não disse e disse. É normal, acho eu a ver. Ou levares óculos de sol para o seu dia. Ah, tu. Eu não te lembrares. Tu. Ah, 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 ah nininha. É o que está a acontecer a eu. Não, agora não. Mas eu percebo. Mas eu acho que, imagina, acho que é... Mano, tu para tomares uma boa ação tens que estar, tens de ter vindo antes. Se tu fostes para lá tipo chique. Certo, certo, certo. Precisaste de vir. Estás a ver? E vinhas-te. Como dizem vozes do povo, pensas melhor do que não fazer. Mano, já. Claro. E tu tinhas toda uma percepção de depois para o futuro. Porque lá está, depois se calhar, imagina, estavas lá, não sei o que, a fazer as merdas do Abulá, aparecia tipo uma bacana e tu tinhas... Mohamed. Mohamed. Estavas tipo, brô, incrível, estás a ver. Depois andavas a pensar, ué, naquela bacana. Depois andavas a pensar, também é uma coisa que tu vias. Agora tu... Depois voltavas para o teu corpo e nunca mais te esquecias dos olhinhos. Com as traumatizadas. Andavas sempre à procura dos olhinhos. É possível, imagina, é possível que eu acordava de toda essa experiência e não acreditava que tinha sido real. Até ver o Guito. O Guito é a prova. Ele chegava e levantava a 10 pau. Por que ele levantava a 10 pau? Não, porque imagina, deixava... Sacava o pediostrato e do nada havia 6 bilhões. Imagina, imagina, não, não era da minha conta, imagina, tu sonhavas uma merda... Acabas, tu estavas em coma, tu sonhavas uma cena que era real, era uma experiência de facto real. Quando acordas do coma, tu lembras-te daquilo. Neste universo, correto? Tu sabes o que fazer é para aceder àquele dinheiro. Certo. Vamos ao jantar fora. Ok? Mano, imagina o seguinte, como é que davas acesso ao dinheiro? Não sabias, enviava... Imagina, o que é que eu fazia na cabeça do MBS? Tratava daquilo, uma conta qualquer, num paraíso fiscal, uma cena qualquer, e enviava um cartão para mim, num correio super expresso, que obviamente ele tem poder para enviar, e aquilo chega muito rápido. Aliás, é pessoal, não vai à minha casa, é pessoal e vai ter comigo. Ok? E até define o sítio para eu saber qual é o sítio. Tipo, eu vou para aquele sítio. Como é que define o sítio? Manda-te mensagens? Castro, pode ser, pode ser. Eu tenho... Eu contigo já. Não, pode ser. Deixa-me pôr isso em alta. O Castro, eu estava a pensar mesmo em combinar. Eu estou a dizer, ele tem poder suficiente para mandar uma pessoa para aquele sítio. Ah, mas não pode usar o sítio? Sei, porque eu digo, eu sei para mim, eu digo, dia 18 de novembro... Há duas neste sítio. Ok, ok. Ok? E eu vou... Às vezes dá para trás vai-se lembrar. Às vezes dá para o outro. Às vezes dá para o outro. É para o futuro, estás a ver? E o gajo tem poder suficiente para que isso aconteça. Ou, ok, faço plano nos business ou arranjo uma alternativa. Mas eu não queria nenhum rastro. Você não é essa? Eu não queria nenhum rastro. Eu pensei logo, eu inglês seco porque eu sou o grande fã de The Wire, estás a ver? Você queres apanhar? É comunicações. Tem que ser pessoal, pronto. Tinha lá o cartãozinho, pronto. E tu pintavas com 16 mil milhões. Acho que era uma excelente... Acho que tu gostas disso em ti. Gosto que tu faças sempre qualquer coisa para mudar o mundo. E teres esse dinheiro e a mudar o mundo. Era uma coisa que eu aprecii em ti. Eu não faria isso. Eu mudava-me a mim próprio para depois mudar o mundo. Porque primeiro temos que mudar o que está em casa mal para depois podermos ajudar o vizinho. Certo. Por isso. É uma questão de autoestima. Não é bem autoestima. Pois não. Ele quer ser a melhor versão dele para o mundo. Hã? Ele quer ser a melhor versão dele para o mundo. O que achas? Estas meninos a chamar aqui. Eu gostava... Tenho a certeza. Ok. Não. Pronto. Para sair pela resposta está a dar. Falaste bem. Mas gosto. Gosto. Acho que era engraçado um dia destes tu fazeres e eu vir aqui com o teu pensamento. Ok. Tipo imagina eu pensar como é que tu pensas. Pronto. E tentar tipo casas para as pessoas e o caralho essas meninas todas. Mas vens para aqui fica... Eu venho para aqui e acho que era bom um dia a dia nós fazermos isso. Eu vim para aqui com o teu pensamento. Fazemos o nosso Freaky Friday. Tipo o nosso Freaky Friday. Fica prometido. Tipo eu tenho que pensar como é que o Chico pensava aqui. Pronto. Faremos. E melhor um Freaky Friday e eu sou o Bessa o Bessa é eu. Já queres complexificar um exercício que não é fácil por si. Vou-te explicar porque nós já tivemos esta ideia e falhou redondamente. Porque não experimentámos. Não experimentámos o quê? Nós falámos disto. Não experimentámos. Chegámos a tentar experimentar. Tentámos sim. Foi uma merda. Se te revelou completamente. Vamos tentar outra vez. Eu ando a tirar um curso teatro. Tu tornaste tu e eu tornei mesmo muito rápido. Olha, mas gostei. Acho que o mais importante desta lição que podemos tirar é que no fundo não faríamos merda. Sim. E também não chegámos a lá nenhum. E não chegámos a lá nenhum.